E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Mais uma vez que mais vizinho Mais um nosso querido Tensura Chintar Slime Dessa vez estamos vindo com o episódio número 9, né cara? Exato, vamos lá pra mais um, mano E aí gente, like, fortalece sempre Não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo Se tornar um membro do canal Se vai fortalecer muita gente E vai ter muito benefício exclusivo E também, é claro, você também vai poder Você também pode dar uma conferida aqui no canal secundário Aqui na descrição, o doutor do react Onde ela tem um conteúdo diferente também, né cara? É, podem dar uma olhada aí Quem puder, dá uma olhada em se tornar membro Ajuda demais, a gente fica Bem agradecido Nós temos mais de 200 vídeos já prontos pra vocês Todo dia a gente posta Conteúdo novo, vale super a pena Pessoal aí que é membro Obrigado pela força que vocês dão Agradecer ao Zerick, ao Gabriel E vamos lá, né cara? Exato, que eu fui muito bem dito, galera Obrigado por esse apoio incrível Só tenho a agradecer Zerickzão, Gabriel Muito obrigado E cara, agora sim Sem mais delongas, mano Bora lá? Vamos Bora lá? Vamos Então, mano, chinesinho, let's go Um Dois Três Vai A chegada do inverno, hein É Vamos ver as neves, né Nevaia, né É Já vem o frio, hein E aí Ok. Cara, você tá em quanto aí? Três e trinta e cinco. Seis, trinta e sete. Uhum. Vou colocar esse bagulho na cabeça dele, tá ligado? Ele tá pelado aí, pronto. Pois é. É um problema, hein? É, hein? Nossa, verdade demais, mano. Deve ir com fogo. Verne, mano. Caralho. Mal paper que fez, mano. Agora eu tô propagando. É. Virou mania com ele. Tá parecendo o do anime normal, tá ligado? Do anime normal ele é assim, mano, malucão. Tá do com fogo, hein, mano? É, mano. Tá do com Yeti, mano. Esse cara foi um puta achado também, né, velho? Leon, a gente lembra que ele era um puta vacilão no começo, mas depois, mano, é bem esperto, velho. É, então... E vai ver, né? Tá do... Prasama, Não é que nada Ele falou um nome As triades Mano, é um zangão aí Grande, hein Você tem medo de abelha? De uma não De várias, né, tem É Eu penso em ser atacado por várias Você sobreviveria? Depende da quantidade, sim Porque eu não sou alérgico, mas pra quem é alérgico, né, mano Uma pode ser até Até mesmo uma picada já pode ser bem perigosa É Mas você sabe quem sobreviveria com 100% De certeza, cara? Cara, eu sei muito bem, velho Dos membros do canal, né, cara Mas eu digo até mais, cara Eles não seriam nem atacados Essa beleza é respeitar, velho O cara é membro, tá ligado? Mais de 30 vídeos já prontos Contudo exclusivo Animes extras, mano Episódio antecipado Vale demais, né Nossa, mas é muito grande, cara É o tamanho de uma pessoa, velho Nossa, mas é muito grande, cara É o tamanho de uma pessoa, velho Nossa, mas é muito grande, cara Nossa, vai botar o terror Botou o terror nos dois Mas, não, mas tá tendo um problema aí, mano O tamanho dessa abelha, cara A abelha amarela parece Pegando um trapace gigante, cara Mano, a menina abraçou a abelha, mano O tamanho do corpo da menina, cara Aí depois é o tamanho do balde Oi Ela tá fazendo... como é que chama isso aí? Hein? Isso aí? Esqueci o nome Isso aí? Tricô Tricotando É, ela fez pro rima, né Queria ver a neve aí Como é que eles iam fazer Ele tá se sentindo meio distante dela, né Tá Ele falou isso no episódio, né Uhum Pijama Ah É isso Achei que era um pijama Que ele tava É uma galinha pra... Ó os humanos Tempos que não voltam mais X1 Já esqueceram Olha só Tá bonito Tá faltando estourar Aí estoura tudo Tão viaja, que... Ah, aqui é o que que é, né, cara? É. Nossa. Picote aí, mano. E farpas, ó. Nossa. Coitado dele, cara. Pois é. Ele carregando aí, cê, gente. Recuperando. Nossa, tem bastante intervalo nesse, mano. É, terceiro já, né? Normalmente é só dois. É, então. Tem vez que é só um. Deve... O pessoal lá deve tá gostando bastante. Porque pra atacarem tanto assim... Mas cadê o cavaleiro? Sei. Nossa, é grandão, velho. Muito. Ai, hein. Ai, hein. Tá passando na pista, né, velho? É, velho. Pegou o bonde aí pra enfrentar. Olha o ferreirão brabo. Ele era azul, né, velho? Antes de lembrar. É. É. Eu queria estar aqui, mano. Tá bem, né, velho, senão eu estou de trabalho, ele já está. Já está lá de novo, ela aí. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Ah, é, é. Já voltou. Ela sempre está aí. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida, sem maior que uma despedida. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Ela foi embora para ele passar, sem maior que uma despedida. Olha que da hora, pão personalizado. É, né? A máscara do Rímel aí, um biscoitinho. Muito da hora. Mais um first to half, pela vista. Daqui a pouco ele mete o pé, né? Sim, aí. Sim, aí. Ué, não está bom. Tchau. Tchau. É, mano. Já virou aí uma refeição. É bom que não vinagrou à toa, né? Aham. Assim, né? Mais um EP de tensura, mano. Foi rápido. Foi, né, mano? Tensura tava sendo rapidinho. Olha esse EP, mas faltou uma neve. Eu queria ver como a neve ia ficar animada. Esse pai ainda vai ter, hein, mano? Porque tá entrando o inverno, tá ligado? Claro que tem. Seria da hora de ver. Sim. Galera, mas tudo de mais é isso. Queria deixar de deixar aquele likezinho. Se inscrever aqui embaixo. E valeu. Falou. Falou.